NETWEBÁTICAS Saudações Netwebáticas! Ora, boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do NetWeb. Estamos hoje aqui com Overwatch. Eu nunca escolhi o Road Walk. Vou se calhar escolhê-lo agora. Eu não gosto destes personagens. Simplesmente não gosto. Mas se calhar vamos aqui com o nosso amigo Genki. Genki! Tem assim os ninjas. O gajo é um cyborg. Este personagem lembra-me bastante o cyborg de Metal Gear Solid. É bastante parecido, não acham? Se não tivesse além aquela faixa que tivesse um olhinho. Se calhar podia ver essa skin na versão Playstation. Imaginem a versão Playstation. Tínhamos por exemplo além o Spartan, o Kratos. A skin da Kratos. Além do nosso amigo... Que agora não me lembro. No Doomfist, exatamente. Podíamos ter essa skin. Hã? Buera fixe. Bem pensado, não? Portanto, estamos aqui em mais um jogo de Overwatch. Eu sou o NetWeb. Vocês estão no NetWeb. Não se esqueçam de deixar o vosso like. De deixar o comentário. De partilhar-os com os vossos amigos. Eu preciso de feedback. Preciso de subscritores. Toda a gente precisa. Há canais espetaculares que não têm seguidores suficientes. Mas têm excelente qualidade. E têm pessoas muito melhores que eu. Mas pronto. A comunidade é assim. Basta haver uma pessoa que usa bots. E depois a coisa de Sky. Toda a gente ganha com isso. Então aqueles que criticam têm sempre... Aliás, o pessoal gosta de polémica e de casa dos queridos nesta cena. Portanto, simplesmente jogar já não está por aí no Youtube. Há toda a gente a mudar para a Twitch. Mas o NetWeb. Embora também tenha conta no Twitch. E vamos lá ainda então. Tentar uns Gimbons. Ah, isto aqui é foquinhas e tal. Aqui. Aqui. E é sério, meu. Ah. 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 Um hmm. Ah. Lauxadia. Ah. Não estou a perceber como é que estou a jogar com esta mas pronto. Eu não consigo jogar com ele. Eu estava a tentar mas não consigo. Simplesmente não consigo. Então ele tem aqui com quem? Simplesmente. Simplesmente. Não, sim não dá. Acho que é diva. Lá está. Eu acho que o Basten é overpowering. Mas pronto. Vamos lá. Vamos lá. É sério meu. Foge. Caraças daquele gajo. Não para com caraças dos coisas. É sério. Este gajo irrita meu. É sério. Este gajo irrita meu. Isto é completamente paranoico. Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. É sério derrota. Este jogo correu tão mal pessoal. Estão mal! A sério pessoal! Este jogo foi muito mal! Muito mal! Fez! É isso que indo do caraças meu! Estamos seguindo Buena Luka! Hã? Vamos para isso! Tau! 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 Pum! Matou! Pessoal espero que tenham gostado então deste jogo de Overwatch! Eu simplesmente adorei mas não conseguimos fazer nada! Não conseguimos fazer nada mas não é por isso que este cara joga muito! Pessoal espero que tenham gostado mesmo! Eu acho que Overwatch está um jogo muito fixe! Dá para fazer jogos com amigos! Estamos aqui uma caixa! Vamos só abrir também a caixinha! Já agora abrimos a caixa para ver o que é que nos saiu! E está a caixinha! Vai abrir aí! O que é que sai? Pum! É uma skin! Ah! Não me faz mal! Temos uma skin! Temos uma skin com um passarinho amarelo! Vamos lá ser um canário! Ou seja, a natureza com o robô! Enfim... Pessoal espero que tenham gostado! Eu sou NetWeb! Estou a arrascapera à casa de banho! Portanto ainda bem que este jogo acabou! Eu também não fiz nada mas pronto! Vamos lá à casa de banho! Mas antes disso eu aviso! Não se esqueçam de subscrever! De partilhar com os vossos amigos! E NetWeb is off! Arrasem! Tchau!